Capítulo 612 A Última Esperança Nação Vento Azul, Nuvem Congelada de Asgard Que bando de mulheres tolas! Vocês acham que uma mera pedra de Jade Celestial é o suficiente para nos parar? Abra obedientemente a porta agora mesmo e entregue-se a Kingui para nós e ainda seremos capazes de poupar a vida de vocês. Afinal, se nosso jovem mestre descobrir que matamos tantas mulheres bonitas, o coração deles certamente doeria. Mas se todas vocês permanecerem teimosas e estupidamente obstinadas, esperem até eu explodir essa grande porta, então todas vocês, terão que morrer. Bang! O homem de roupa verde esmagou perversamente seu punho contra a grande porta em frente dele e um enorme ressoar perfurante seguiu seu ataque. A profunda energia explosiva fez o espaço ao redor dele tremer violentamente, mas a grande porta que ele atacou foi deixada sem nenhuma deformidade. Maldição! O homem de roupa verde recuou um passo, seu braço inteiro estava tremendo e seu pulso estava repleto de dor incessante. Ele disse com uma expressão sinistra e abscura, Não apenas a nuvem congelada de Esgard possui essa formação de proteção bizarra, elas possuem na verdade um grande salão inteiro construído de pedra de Jade Celestial. Isso é simplesmente absurdo! Essa quantidade de pedra de Jade Celestial, mesmo se fosse a seita da Fênix Divina do Império da Fênix Divina, eles podem não ser capazes de produzir isso. Uma pessoa a meio passo do governante que tinha apenas 22 anos de idade, uma profunda formação de proteção que persistiu por 7 dias e recusou-se quebrar apesar de todos os esforços deles. Essas eram coisas que eles nunca imaginaram ser possível. Com tanta dificuldade, eles aguardaram aquela profunda formação de proteção desaparecer e quando eles pensaram que as vidas das pessoas da nuvem congelada de Esgard cairia facilmente nas palmas das mãos deles, quem teria pensado que todos elas se refugiariam em um grande salão que estava escondido abaixo do solo? E esse grande salão era na verdade construído completamente com a incomparavelmente rígida e firme pedra de Jade Celestial que até mesmo governantes como eles teriam extrema dificuldade em destruir. E as grandes portas que selavam esse grande salão, tinham ao menos dois pés de espessura. Pedra de Jade Celestial que tinha dois pés de espessura, mesmo se os 20 trabalhassem dia e noite e atacassem essa porta em união, não havia jeito deles serem capazes de explodi-la em um curto período de tempo. Eu reconheço que até o jovem mestre não sabia que a nuvem congelada de Esgard tinha, na verdade, um grande salão inteiro que era construído unicamente de pedra de Jade Celestial. O sênior de roupa roxa disse solenemente, Dada a força de nós 20, nós definitivamente não seremos capazes de explodir essa porta em um curto período de tempo. Então parece que nós teremos que enviar uma transmissão de som para informar ao jovem mestre e para enviar um Hélder monarca. Isso está fora de cogitação. O homem de verde gesticulou ferozmente, se nós, dois governantes juntos a dez outros tronos, não pudermos vir a essa minúscula nação vento azul e cumprirmos a nossa missão de capturar uma garota e ao invés requisitarmos ajuda de um Hélder, que face nós teremos restando quando voltarmos? Arnf, aquelas pessoas que normalmente não gostam de nós, irão nos zombar até nos tornarmos cães. O confinamento atual do jovem mestre durará por ao menos meio ano. Entre esse tempo de meio ano, eu não acredito, que eu sou incapaz de explodir essa pedra de Jade Celestial. O som das portas do salão sendo pesadamente golpeadas ecoou incessantemente através do grande salão e cada golpe era pontuado por um alto e exasperado rugido de fúria. Todas as discípulas pertencentes à nuvem congelada de Esgard estavam aprisionadas dentro do salão divino do fim congelado. Porém, o salão divino do fim congelado era excepcionalmente vasto, então as duas mil discípulas não tiveram que se espremer juntas. Ao invés disso, o salão parecia bastante espaçoso e desolado. Dentro do salão divino do fim congelado estendia-se um caixão de gelo transparente. E dentro desse caixão de gelo, deitava-se o corpo parado de uma velha dama de cabelo branco e estava claro que ela já tinha falecido. Porém, a expressão dela não era muito serena, ao invés disso, era uma expressão repleta de ressentimento e ódio pesado e sombrio. Ela não era uma ordinária discípula da nuvem congelada de Esgard. Ela era a anterior mestra da nuvem congelada de Esgard e a atual grande mestra de Esgard. Feng Kianui Várias discípulas da nuvem congelada se ajoelharam ao lado do caixão de gelo, enquanto espíritos de gelo pairavam ao redor delas. Elas se arrependiam e choravam quietamente e a atmosfera inteira dentro do salão divino do fim congelado era uma de profundo luto. A calamidade do milésimo ano profetizada por nossa ancestral da nuvem congelada. No fim, nós não fomos capazes de nos escondermos dela. Kof, 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 os olhos de Goyuxian encararam inanimadamente o teto. Mestra de Esgard Mestra de Esgard As discípulas da Esgard congelada gritaram em alarme e as duas pessoas que estavam apoiando Goyuxian, Murong Kianxui e Mulanyei, apressadamente circularam a profunda energia delas e usaram todos seus poderes para suprimir as feridas dela. As feridas de Goyuxian eram extremamente graves e até mesmo se ela usasse todo o seu poder como trono nível 6 para apoiar a si mesmo, ela seria capaz apenas de viver por mais alguns meses. Afim de permitir que a nuvem congelada de Esgard sobreviva a essa crise atual, a grande mestra de Esgard não hesitou em quebrar uma regra de mil anos da seita e permitiu que Goyuxian se unisse a nós, como o primeiro discípulo homem. Mas no fim, os cálculos do céu são além dos cálculos do homem. Mestra de Esgard Junho Lianquie pressionou ambas mãos em seu peito, enquanto ela, Murong Kianxui e Mulanyei o suprimiram juntas as feridas dela. Afinal, as profundas entradas delas foram à beiras por Yunche, a cultivação de profunda força delas avançou em um ritmo tremendo. As sete fadas da nuvem congelada avançaram todas para o profundo reino imperador e os níveis de cultivação das três tinham acabado de superar a cultivação da mestra de Esgard Goyuxian. Mestra de Esgard, por favor não seja muito pessimista, nós ainda estamos sob a proteção do salão divino do fim congelado, eles não podem invadir, e definitivamente haverá uma pessoa que virá e nos salvará. Nós definitivamente teremos um meio. E enquanto ele dizia essas coisas, essas fadas da nuvem congelada, que eram consideradas como seres celestiais pelas pessoas da nação Vento Azul, tinham a visão delas completamente borrada de lágrimas. Porque dentro do coração delas, elas estavam bem claras que agora que as coisas alcançaram esse estágio, não havia jeito de que alguém aparecia e a salvaria. Esse salão divino do fim congelado era o único lugar de refúgio delas, e uma vez que aquelas grandes portas fossem explodidas, elas verdadeiramente seriam forçadas a uma situação difícil. Eles, são governantes, o salão divino do fim congelado, pode pará-los por um tempo. Cof, cof, cof. Kingui, venha aqui, Goyuxian estendeu o braço pálido dela. Mestra de Asgard. Siakengui se aproximou e se ajoelhou gentilmente em frente de Goyuxian. Kingui. Goyuxian olhou nela e um vislumbre de esperança finalmente iluminou seus olhos enfraquecidos. Meu egoísmo deve ser completamente culpado por isso, porque eu não concordei ao seu pedido de proceder para a cidade imperial Vento Azul. Se não... Você poderia, ter escapado dessa calamidade. Não? Siakengui balançou sua cabeça, não é a culpa da Mestra de Asgard. Nesses últimos anos, a nuvem congelada de Asgard já havia transferido a maioria de seus recursos para a cidade imperial Vento Azul. Então essa discípula possui apenas extrema gratidão em seu coração. Ah! Goyuxian soltou um longo suspiro, nossa nuvem congelada de Asgard prosperou por mil anos. Quem teria pensado que cairia em tal situação desesperadora durante minha geração? Eu desapontei a Grande Mestra de Asgard, desapontei nossos antepassados e desapontei nossa ancestral da nuvem congelada. Mas, Kingui, você é a discípula mais excepcional na história de nossa nuvem congelada de Asgard. Você tem apenas 22 anos de idade, porém a cultivação de sua profunda força já superou aquela de nossa ancestral da nuvem congelada. Contanto que você ainda viva, contanto que você ainda esteja por perto. Nossa nuvem congelada de Asgard verdadeiramente nunca morrerá, e as artes da nuvem congelada e as artes divinas do fim congelado, não cairão em obscuridade, e talvez haverá até mesmo, o renascimento da nuvem congelada mais uma vez. A cabeça de Siakengui levantou-se rapidamente e uma sensação de inquietação pôde ser ouvida na voz dela, Mestra de Asgard. Use a profunda formação que a ancestral da nuvem congelada deixou para trás pelo propósito de escapar. E saia imediatamente. Goyuxian disse em um tom urgente, apenas você, é a mais qualificada para usar essa profunda formação. Contanto que você escape, nossa nuvem congelada de Asgard terá a esperança de reviver um dia. Vá! A profunda formação de fuga que Goyuxian estava se referindo era a profunda formação que Yunche perguntou a Siakengui sobre, quando ele entrou pela primeira vez no salão divino do fim congelado. Era algo que a ancestral da nuvem congelada de Asgard deixou para trás, antes de falecer. Ninguém sabia para onde levava e poderia ser usada apenas para fugir em tempos de grande perigo. Além disso, cada vez que era usada, poderia acomodar apenas uma pessoa, e após a profunda formação ser ativada, desapareceria e reapareceria apenas após passar cem anos inteiros. Então apenas uma pessoa entre as duas mil discípulas da nuvem congelada aprisionadas no salão divino do fim congelado poderia usar essa profunda formação de fuga para sair desse lugar. Todos os olhos caíram em Siakengui, mas nenhuma única das mulheres estavam com inveja ou insatisfeitas. Isso era porque se apenas uma pessoa pudesse escapar desse lugar, não importa quem fosse, no coração delas, todas sentiram que Siakengui era a única escolha. Porque ela era a mais brilhante esperança da nuvem congelada de Asgard e era apenas se ela escapasse desse lugar que a nuvem congelada de Asgard teria uma chance de ascender novamente mais uma vez para se vingar da calamidade que caiu sobre a nuvem congelada de Asgard hoje. Não? Siakengui balançou vigorosamente sua cabeça, eu sou uma discípula da nuvem congelada e eu deveria morrer e viver com a nuvem congelada de Asgard. Como eu posso desconsiderar as vidas e segurança da mestra de Asgard, minha mestra, minhas sinniars e todas as minhas irmãs companheiras e fugir sozinha desse lugar? Agora não é hora de deixar suas emoções afetarem suas decisões, Goyuxian gritou em uma voz alta, se você ainda considera a si mesma como uma discípula da nuvem congelada de Asgard, então você sairá imediatamente desse lugar e permitirá a si mesma, de se tornar a última esperança de nossa nuvem congelada de Asgard. Sua vida Será a última esperança de nossa nuvem congelada de Asgard. Mas? Não há mas. A voz de Goyuxian tremia enquanto falava, essa é a ordem da mestra de Asgard. E você, como uma discípula da nuvem congelada, não é permitida de desobedecer. Se você não for, você quer que a grande mestra de Asgard tenha morrido em vão. Você quer destruir pessoalmente a última esperança de nossa nuvem congelada de Asgard. Kingui Shuiu ele se aproximou a passos largos para apoiar os ombros de Siá Kingui, use a profunda formação de fuga para sair desse lugar. Essa não é apenas a ordem da mestra de Asgard, também é o desejo de todas aqui, ela fechou seus olhos e a voz dela se tornou gradualmente mais suave. Como sua mestra, o que eu espero ainda mais, é que você não deixe a si mesmo sobrecarregada com a tarefa de reconstruir a nuvem congelada e nos vingar. Contanto que você tenha uma boa vida, e continue a passar nossas artes da nuvem congelada e artes divinas do fim congelado. Isso será tudo que eu iria querer para você. Kingui Senhor Siá, deixe esse lugar e nunca volte. Irmã Senhor Siá, por favor, tome conta de si mesma, todas nós suplicaremos por você. Um monte de olhares como cristais e diamantes focaram-se em Siá Kingui, vibrando pesadamente o coro das emoções dela. Ela mordiu seus lábios e ainda balançou sua cabeça, não? O objetivo deles sou eu, contanto que eu corra para fora dessas portas, eu posso salvar Vak. Silêncio A voz de Goyuxian estremeceu ferozmente e o rosto dela se tornou vermelho devido à agitação, Kingui, dada a sua inteligência excepcional, como você pode, acreditar nas palavras daqueles vilões. Além do mais, mesmo se o que você disse seja verdade, mesmo se o resto de nossa nuvem congelada de Asgard seja exterminado, você definitivamente não deve morrer. Rápido, saia! Se você ainda não sair, eu cortarei minha linha vital, e morrei bem em sua frente. Mestra de Asgard Siá Kingui ficou pálida em choque. Por que você ainda está aqui? A voz de Goyuxian se tornou mais rouca, aqueles vilões estão separados de nós apenas por uma parede e eles podem quebrá-la e invadir este lutar a qualquer hora. Então nessa hora, mesmo que você queira sair, você não seria mais capaz. Cada segundo que você atrasa, apenas aumenta o seu perigo e reduz a esperança de nossa nuvem congelada de Asgard. Já que você ainda não saiu, será que você quer testemunhar minha morte perante seus próprios olhos? Bang! Goyuxian levantou-se vigorosamente e enviou uma palma explodindo para fora. Colidiu no peito de Siá Kingui e a mandou voando. E ela coincidentemente aterrissou na profunda formação de fuga, que estava brilhando com uma fraca profunda luz. Siá Kingui se levantou e os olhos dela estavam repletos de lágrimas. Ela sabia que não mais tinha qualquer liberdade para escolher por ela mesmo. Se ela ainda recusasse partir, Goyuxian realmente cortaria a própria linha vital. Ela virou o rosto dela e seus olhos fracamente trêmulos, beberam todas essas faces familiares, enquanto ela gravava a aparência de cada pessoa no fundo de seu coração. Após um longo momento, ela disse suavemente, Mestra de Asgard, Mestre, Siniars e minhas irmãs companheiras. Todas vocês, devem definitivamente tomar conta de si mesmas. Eu, disse Pulasia Kingui da nuvem congelada, definitivamente não desapontarei vocês. Kingui, vá! Shuiu ele virou-se ao redor e olhou para longe dela, para não deixar Kingui ver as lágrimas que escorriam de sua face, ninguém sabe para onde a profunda formação de fuga leva, se ainda é dentro da nação Vento Azul ou algum lugar distante, quanto mais longe, melhor. Não deixe aqueles vilões te encontrarem. Você é o orgulho e alegria de sua Mestra e também a garota mais esperta no mundo, então você deve saber as consequências da impulsividade. Prometa sua Mestra isto, que antes que seu poder avance para o profundo Reino Soberano. Você nunca deve retornar aqui. O profundo Reino Soberano era verdadeiramente um reino mitológico de poder dentro da nação Vento Azul. Mas para Siakengui, definitivamente não era algo que poderia ser descartado. Porque ela tinha apenas 22 anos, porém ela já estava a meio passo do governante. As pessoas que forçaram a nuvem congelada de Esgard a essa situação tão desesperadora, tinham o aterrorizante poder do profundo Reino Tirano, mas tão forte como eles eram, eles ainda responderam ao chamado Jovem Mestre deles. Para ter governantes como servos, alguém poderia imaginar bem quão aterrorizante e forte essa força era. Portanto, ela desejou apenas que se Siakengui quisesse vingança ou se quisesse reconstruir a nuvem congelada de Esgard, ela tinha que se tornar uma monarca primeiro. Sua discípula, assim, jura? Antes que eu pisei no profundo Reino Soberano, eu não devo retornar. Siakengui fechou seus olhos gélidos e soluçou cada palavra. E nessa hora, com muita dificuldade, ela arrastou seus pés para dentro da profunda formação de teletransporte. Ela sabia que uma vez que Si se desse lugar, a vida dela não mais pertenceria unicamente a ela, ela herdaria as esperanças de todas as pessoas da nuvem congelada de Esgard, então não importa o que, ela não poderia permitir a si mesma a simplesmente morrer. A luz da profunda formação de fuga iluminou e uma luz azul gelo consumiu o corpo de Siakengui e ela desapareceu junto a ela, no meio do salão divino do fim congelado. O braço de Goyuxian abaixou-se, dor e serenidade aparecendo na face dela ao mesmo tempo. O braço de Goyuxian abaixou-se, dor e serenidade aparecendo na face dela.